Para o meu berrante tocar Como é que é a malta do aço? Olha com quem andamos hoje, com o nosso amigo Gil, e vamos finalmente filmar a carrinha que tanto vocês pedem nos comentários para filmar, a malta pede-me para a Gil, filma a carrinha do Gil, e o caralho, tu lhes, tu lhes, tu lhes, mas a gente, pá, já sabem quem está mais perto de casa é sempre quem a gente demora mais tempo para filmar, fica sempre para o último, hoje apanhei aqui o nosso amigo Gil disponível e vamos dar uma volta na carrinha que vocês acompanharam o processo de eletrónica que a gente fez na RPM Motorsport, não foi Gil? Exatamente. Já fui aqui há um ano e tal? Um ano e qualquer coisa. Em que metimos a gasolina, a GPL e ela deu uns cavalinhos jeitosos, mas o amigo Gil entretanto foi mais um stopzinho. Já fiz mais uns PROLIM PIM PINS e isto já subiu a parada, ainda não vos vamos dizer o que? Porque isto é só introdução, vocês, agora o que é que tem que fazer? Deixar aí aquele like gostoso, comentar aí já qualquer coisa antes da introdução, porque a seguir a introdução a gente vai começar aqui a falar sobre esta carrinha, isto é, não é uma insígnia qualquer. É um familiar. Não é uma insígnia qualquer. Não é uma insígnia qualquer. Com PROLIM PIM PINS. Com PROLIM PIM PINS, mas mesmo de origem ela já é boa. Vamos carregar no Sport e vou vos deixar com uma segunda. Gil, isto é o CONTROLO LIGADO, não me desligaste o CONTROL. O que é isto que está? Desliga lá o CONTROL. Então, mais caralho aqui uma segunda para os nossos subscritores. O canal é nosso, tu já fazes parte do canal. Já está. E tu deixas o CONTROLO LIGADO. Agora sim, uma segunda como deve ser com o CONTROLO DESLIGADO. Assim está bem. Bem, fiquem por aí que a gente já continua, já continua a falar aqui com a desta. Olha, só mais uma terceirazinha. Bem, ela enche o peito, mano. Estamos a puxar, gente. 20. 20. Atenção, vá. Este é 2 toneladas. Até já. A gente já continua, a gente já continua. Marindo. . 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 Meu nome é Jeff Quanta-me lá, andamos numa... que rinha é esta? Então é uma Opel Insignia... De isolar as pessoas, pá... Eu já disse há bocado... Mas outra vez... Tudo bem... Andamos numa Insignia 2009... Exatamente... E porque é que tu não foste para o normal... Diesel... Que a gente vê muitas Insignias é a Diesel... Pois... A gasolina... A gasolina só se vê e pouco é o PC... Que é... 2800... E... Esta 2... Mas tu és o homem... Da gota... Qual é o motor que isto tem? Isto é um... 2000 Turbo... 220 cv... De origem... De origem 220 cv... Que é o mesmo... Motor... Que equipa o Opel Astra... O OPC... O que tem 280 cv de origem... Ok... Então tu já... Já ias com a matéria estudada... Para depois dar... Claro... De modo é um... Umas coisitas ou outras... Deve ser... Olha a caixa... Patinar... Ali a escrever... E patinar jante 20... Não é fácil... Pois é... Andamos numa carrinha... Com jante 20... E isto curvas e outra... É... Olha a caixa... Não... É... É muito pesada... É... Ela tem jante 20... Qual é a medida de pneu... Sabes... 245... 30... Mas ela... Quando tu carregas... Depois... Nota-se... Quando saís de segunda... Ela custa um bocado a sair... Que é... É como estavas a dizer... É como correr... Com pesos nos pés... Com pesos nos pés... Mas depois dela... Estar a rolar... Fosga-se... Ela está a patinar... Sei... Olha lá... É... Estamos terceira... É... 2 toneladas quase... E estamos a andar numa carrinha... Com 2 toneladas... Quase... É que é 1800 e tal... É... É... 1800 e tal... Pô... Não... Olha... Eu já tinha conduzido... Quando foi na altura da eletrónica... Mas com estes... Para limpimpimpins... Ainda não tinha conduzido... Digo-te já... Estou a gostar... Mas... Antes de irmos... É essa parte... Fala-me disto... É uma carrinha... Praticamente full extra... Mas tu estávamos a dizer que só não tem... Só não tem o Shannon... O Shannon... Que é muito grave... Mas pronto... Querias... Mas tem... Fala-me disto... Tem os toffos em pele... Em pele... Aquecidos... Aquecidos... Arrefecidos... Arrefecidos... Isso no verão... Mas só... O arrefecido é só no lugar do pendura... É só para mim... Quando está quente... No verão está quente... Os toffos em pele... Sabe para que é que isso serve? Quando fores na vasca... E levares uma raba dela... É para te arrefecer... Para te arrefecer... Tem... GPS... Teto... Panorâmica... Mas é... A tua tem o teto... Os putos curtem disto... É descaputável... Dá para fazer assim... Ver as estrelas... Os putos curtem disto... E dá para fazer putos... E dá para fazer putos... À noite... À noite... Então olha... Outra coisa... Tu... Que meteste o sistema... A GPL... Qual é... Fala-me do teu sistema... Que a malta na altura... Espera... Na altura que a gente fez o vídeo... A gente recebeu boeta mensagens... Do... Do... É igual... É como se tivesse a gasolina... É... É igual... Ok... Sempre... Gaste... Por exemplo... Cada depósito... Gaste 1 ou 2 litros... De gasolina... Ok... E tu meteste... Na altura... Tu meteste este sistema... Porquê? Trabalhavas longe de casa... Longe de casa... Sim... Aquele que dá a volta de 25€... Depende... Pronto... Mas há a volta disso... Faço a volta de... 350km... Mais ou menos... 350km? Depende do pé depois... Se anda-se devagar... Se anda-se... Parece... E estamos com... Cavalos... Não é? Sim... Pô... Vagaja... Depois de andar... Anda bem... Começa a não ter tanto peso... Estavas-me a dizer também... Que dois grandes problemas deste carro... É a jante... Que é grande... É grande demais... É gigante... E a caixa... A caixa é boeta longa... É muita longa... Quanto é que tu dás... Em quinta? Qual é a tua velocidade de quinta? 240km... Tu em quinta já fazes 240km... E depois quando metes sexta... Ele desenvolve ou fica... Não... Epá... Desenvolve... O máximo que dei foi 270km... Epá... Não chegou aos 270km... E não tem força para... É... 270km... 270km... Pô... Esqueço... Ainda bem que eu não estava contigo... Já não tenho coração... Foi uma vez à noite... Se vinha maluco... Da Alemanha... Da Alemanha... Então isto de sexta... Quase toca nos 270km... Sem ninguém à frente... Sem corde... Não... Sozinho... A gente... Lembra-me daqui a malta... A gente fez... A gente não... Tu... De eletrónica... Na ERP Motorsport... E na altura... Quantos cavalos deu? 280km... E 470km de binário... Isto já ficou com quase 500km de binário... É porque isto depois de rolar... Está andando muito... Muito bem... 280km e quase... Quase 500km de binário... E depois... O que é que tu resolveste fazer mais? Passito a passito... Então... Depois... A primeira coisa... Comecei a olhar... Estou acostumadas a patinar... Podes caramba... Olhe lá... Estou a sério... Estou a sério... Estou a sério... Tanto tinhas andado... Opa... Olha lá... A outra vez... Eu a desenvolvo bem... Mas continua lá... Que eu já estou entusiasmado... Sabe como é que eu sou? Pois a malta diz... As pessoas estão a falar... E eu acelero... Pua malta... Isto é emoção... Isto é emoção... Então... Depois... Depois de eletrónica... Qual foi o passo seguinte? Quis fazer... Dome pipe... Ah, fizeste o Don Pipe? Tirei o chamado... Aquela coisa que incomoda? Aquela coisa que tem gases e incomoda? Fiz a Don Pipe de 70mm 70mm Canula é essa situação De resto Mantive de origem por causa do barulho Continuaste com os capos de origem e a panela do meio E a panela do meio Sim, que isto não faz muito ruído Lá fora ouve-se Mas aqui dentro está pacífico Não, é tranquilo Por causa mesmo da família E depois? Depois Pus uma admissão, um tubo Para respirar a caixa de origem A puxada, a chamada puxada Com filtro KPN O básico Depois, como mais tarde Comecei a ouvir um... Começaste a ouvir o Casper O Casperzinho do Turbo O Fantasma O Turbo a assobiar um bocadinho E tipo, fazer um... Mandar a hibridar Ok, ok... Isto já levou a chamar a MFS? Já que era para reparar, não é? É, levou-me a MFS-ita Exato Então, diga-me tu Pois já não me diste mais o carro Nem reafinaste Não, não KC Não sei se o KC vai ver este vídeo Mas temos que dar o ajuste Eu na altura falei com ele Mas pois, como foi a situação do Turbo Mandar... Pronto, pois já não cheguei lá a ir Olha, estamos aqui a chegar à Alemanha Podemos sair de uma segunda Agora dá-lhe gajo A partir daqui é que ela começa a andar E o que eu noto é que... A nível de... A carrinha se andar sempre a puxar Nota-se que perde um bocadinho De potência Porque o IC Não é... Não é mesmo... O frontal está atrás É que agora a velocidade está a desenvolver mais rápido Do que quando estamos aí em baixas mesmo E mesmo assim... E também trava muito a boi mesmo Uma coisa... Isto tem 320mm acho é Com discos Ouf... A carrinha é muita completa A mim mesmo a cruvar mesmo Olha lá... Vou tentar publicar um bocadinho aí Até sapatado é isto mesmo Olha... Olha a cadeira da menina Até sapatado é isto meu Tem muita sapatada Está fixo ao regimento Não... Está engraçado É... É bom que uma pessoa com 20 e poucos euros Faz 350km E anda à gasolina Sempre quiser brincar um bocadinho Então... Vamos lá a contas Tu tinhas... 280cv Quando a gente lá foi MFS Downpipe Downpipe E a puxada Isto é capaz de ser aos 300km Eu não sei... É... Se calhar agora já tem perto de 300cv E perto dos 500cv Sim... 500cv Sim... É capaz de ter um ganho Sim... Ainda tens a embreagem de origem de tudo? Não... Sim... Ele aguenta não? Sim... Ele aguenta não? Ele aguenta não? Tipo... Carregas mesmo... Baixas... Tenho a carrinha há 2 anos e meio... Vai fazer 3... Mas é tu... Tu quando apanhas por exemplo numa... Numa... Numa Vasco da Alemanha Numa Vasco da Alemanha... Já apanhei já... Tipo... O normal... Sei lá... Um Type-R... Um VTI... Tu não tens medo nenhum? Sim... Se te apanharem em estrada... Um Type-R voa mais ou menos... Não sei... Não sei... Não sei... Se te apanharem em estrada... Tu apanhas uma quarta para a frente... Então se isto dá... Não... Isto em velocidade... Quase 270... Sim... Olha lá... Não é um VTI... Qualquer... Ou um Type-R com pouca coisa... Que dá brita... Não é? Já nem é fácil... Eu que me falam muito... Um rapaz que tem uma OPC também... Que mudando de 20 para 19... E é para 19... Nota... A carrinha... Totalmente diferente... Pois... Diz que a nível de velocidade... Ah... Tem bolachas também... Não é jogo... Pronto... Vai ficar mais... Tudo isso atrapalha... Meta a roda mais para fora... Sim... Corta-te ali a aerodinâmica... A roda já é grande... Mas... Mas... Consegues se calhar... Abusar um bocadinho mais a curvar... Sim... Não é uma carrinha muito segura... É muito pesada... É... É uma grande X... É meu... Sai muito bom... É que ela sai a escrever de segundo e terceiro com janta de 20... Com janta de 20... Não é? Com uma talocha destas... Às vezes o pessoal não tem a noção... Não... 20 é muito grande... E esta janta é muito pesada também... É de origem... Tipo... O carro X é mais lento... A gente tem que ter a noção... Ou o peso que está a puxar... E a roda que está a puxar... Não é? Não é? Com uma saca de batatas às costas... A ver se o gajo... Corre tanto... A ver se o gajo corre tanto... Não... É... Uma pessoa... Às vezes... O peso é muito importante... Então não é? E... As rodas... O 20... Vamos lá... É... Batino e tudo... Estavas a dizer agora... Que... Gostas muito da carrinha... Mas... Estás a pensar em trocar... Ah pá... Está-me a custar... E a culpa é minha... Não é? É... É... Não sei ainda... Mas... Estás a ponderar... Estás a ponderar... Pôr esta carrinha à venda... Sim... Comprar um carro... Só... Para a torada... Não... Um para a família... Sim... Um para a família... Prontos... Para teres desculpa... Para teres um carro vir à terra... A gás óleo... Sim... Como se diz... Agora também trabalho... Perto de casa... E ai... Já não precisas de um GPL... Já não precisas de um GPL... Ah... Sim... Tu passaste a fazer... 100 e tal KM por dia... 100 KM... Passei para... 20... Só em 20... Portanto... Já não faz tanto sentido... Sim... E a questão é que... Queria ter um carro... Culpa minha... Para brincar mesmo... Para brincar... Então Malta... Olha... Eu vou deixar na descrição... O link da carrinha... Se for o caso... Se vocês tiverem um Cup... Um VTI... Um GT... Uma coisa dessas... Que queiram que o amigo Gil compre... É... Envie uma mensagenzinha... Que a gente depois... Pode ser que... Não... Pode ser que... A gente apanhe um carro... Sem estar inflacionado... Do LX... Não é? Exato... Estão todos malucos... Estão todos malucos... Eu queria um VTI... Por exemplo... Um S3... Ou um VTI... E está tudo... Pela hora da morte... Pede em ouro... Ou aquilo... Pois é... Veja depois... Malta... Está tudo... Acrescentamos mais alguma coisa... Qual que és despedida... Malta... Vamos só... Conheço só... Vais me engatar... Ou quê? Não... Para ver... Se vais ver ou não... Bem malta... Aqui eu me despeço... De vocês... E com o meu amigo Gil... Que tinham pedido a carrinha do homem... E queriam saber se andava ou se não andava... Ah... Eu não sei se falaste... O quê? Queres acrescentar mais alguma coisa? Acrescenta o que quiseres do companheiro... Ah... Tem a cena do... Ah... Temos o Sport... A suspensão... Sim sim... Ajusta a suspensão... Tem dois modos... Tour... Parece que vamos num barco... 2 Sport... É para andar assim... E até o volante fica mais... Mais preciso... Já o volante fica mais rigido... Temos aqui duas luzes acesas... Que é do control tração... É... Que a gente não precisa... É tudo... Control tração e... Está tudo desligado... Podemos carregar aqui... E pronto... Já não tem luzes acesas... Pronto... Aquilo fica vermelho... Mas também pode estirar assim... Já... Só carrego o Sport... Quando vou... Brincar um bocadinho... Fiquem bem... Um grande abraço... E um grande gás... Já sabia que ias fazer essa merda... GÁS!!! Tão malta... Para quem ficou até o fim... Vocês sabem sempre que há aquele miminho do arranque parar... Espera... O que é que queres fazer... Ah pois é... Desligou o control... Já não tinha esquecido... Não o viste... É um launch control... Não... Não sei se tem... Não... Não... Tem pois... Olha... Mas é muita ansia... Nem se malia... Mas é um bocado lá... Então vá... Vamos arrancar um bocadinho mais abaixo... Não me deixa... Um... Não sei se meu... Como assim... Deia a pinha... Agora a partir de terceira... É que a partir de terceira... É que... É que... É que... É que... É que... É... É que a partir daquia... É que ela começa a subir e ir com vontade... Muito bem, tudo bem? Tá feito! Tá feito! Que?